Música Vitória de Bortoli Música Muito boa tarde Santa Maria Eu sou a Vitória de Bortoli E esse é o DNA Programa de entrevistas que revela a identidade Da nossa gente aqui na CDN E eu te convido A conhecer um pouquinho mais da história De algumas personalidades que se destacam Em diferentes áreas de atuação Aqui em Santa Maria e também em toda A nossa região E lembrando que o DNA tem a parceria de Taslo Bar, perfeito para Saborear drinks exclusivos E petiscos saborosos no shopping Praça Nova E eu fico com você Até as 17 horas E se você está nos escutando Nos mande um recadinho Para o nosso WhatsApp 55991362472 E para eu apresentar Quem eu trago no estúdio Nesta tarde de terça-feira Eu vou convidar vocês Para a gente fazer uma viagem no tempo A gente vai voltar Para o ano de 1956 Neste ano Juscelino Kubitschek Toma posse como presidente do Brasil Também foi aprovado o projeto Sobre a mudança da capital federal E as obras começaram em Brasília Morreu neste ano O cantor e compositor brasileiro Augusto Calheiros Por outro lado Nasceram a cantora Fafá de Belém O ator Miguel Falabella E em Santa Maria Nasceu o advogado Escritor e presidente Da Academia Santa Mariense de Letras João Marcos Adede e Castro Que está aqui conosco hoje Seja muito bem-vindo Muito obrigado Muito obrigado E à disposição Eu vou resumir rapidamente Quem é O nosso entrevistado de hoje Porque a gente tem Essa uma hora aí Para contar um pouquinho Sobre a sua trajetória Bom O João Marcos Adede e Castro Ele é graduado em Direito Pela Universidade Federal De Santa Maria Ele foi promotor de Justiça Do Estado do Rio Grande do Sul Por quase 30 anos Tendo exercido as atribuições De promotor de Justiça Especializada na Defesa Comunitária Com atuação preponderante Nas áreas de defesa do meio ambiente Interesses sociais e coletivos E improbidade administrativa Também é professor universitário Ele é membro da Academia Santa Mariense de Letras Ocupando a cadeira de número 16 Cujo patrono é o escritor e jurista Darcia Zambuja E ele atua como advogado Em Santa Maria É isso mesmo doutor? Um breve resumo? Sim É isso É isso O senhor é presidente da Academia Santa Mariense de Letras Que estava de aniversário ontem Sim, eu quero inclusive agradecer A tia e a toda a equipe Pela belíssima reportagem Que saiu Porque é muito importante para a Academia Essa divulgação Ainda mais nesses momentos De pandemia Em que há uma série de dificuldades Para a realização das atividades É importante que as pessoas tomem conhecimento Não por mim Porque afinal de contas a Academia é para sempre E o presidente é passageiro Mas em função da Academia Para que as pessoas saibam Qual é o papel da Academia Qual é a história da Academia Quem formou E quais são os projetos de futuro da Academia Isso aí Então como o senhor falou ontem A gente deu uma matéria Falando sobre os 15 anos Da Academia Santa Mariense de Letras Quem quiser ler Está disponível no nosso site Mas para a gente continuar a nossa conversa Eu queria que a gente voltasse lá para a sua infância Vamos começar do início O senhor nasce aqui em Santa Maria mesmo, né? Não, não Eu sou nascido em Sobradinho A cidade próxima É uma cidade sob a influência muito significativa de Santa Maria Porque imagina em 1956 Quando eu vim para Santa Maria em 1975 Para fazer a faculdade de Direito Era na verdade Eu acredito que na região A única cidade que tinha curso de Direito Eu acredito que mais perto, digamos, seria Santo Ângelo Talvez, né? Santa Cruz parece que estava iniciando Acho que nem tinha em 1975 Então Santa Maria era a zona de influência efetiva Então tudo acontecia nessas cidades pequenas Como acontece até agora Mas agora tu tem Cruz Alto Tem diversos locais onde tem esses cursos superiores Então ou a gente ficava em Sobradinho Que é uma cidade pequena até hoje Que eu imagino que deve ter uns 30 mil habitantes hoje, né? Ou vinha para Santa Maria Que era o ponto de referência efetivamente, né? Então eu nasci em Sobradinho, 1956 E o senhor fica lá então até vir para Santa Maria? Até 1975 Fiz o vestibular Na época se fazia vestibular ainda, né? E vim morar em Santa Maria Morei em Santa Maria até o fim do curso de Direito, então, né? E nesse período ainda da sua infância Da sua adolescência lá em Sobradinho Como é que era a sua vida? O que o senhor fazia? O que o senhor gostava naquela época? É, sou de uma família grande e de uma família pobre O meu pai era funcionário da CE, né? Que até um pouquinho antes Ele trabalhava na prefeitura de Sobradinho E cuidava da rede de energia elétrica, né? Porque eu me lembro que A época havia um motor Esses MWM Enorme Tamanho de duas Kombi Mais ou menos assim, né? Movido a óleo diesel E que gerava a energia E ficava bem próximo da casa da gente Eu acredito que 100 metros mais ou menos 10 horas da noite Desligava o motor E a gente ficava no escuro Não tinha energia, né? E aí quando criaram a Inicialmente a Comissão Estadual da Energia Elétrica Que era a Comissão Estadual do Governo do Estado Essa comissão acabou por Encampar o serviço de energia elétrica Então aqueles operários que Que trabalhavam com energia elétrica Que Era operário efetivamente Assim de Cravar poste Subir poste E estender as linhas e tal Acabaram sendo contratados Pela CE Que depois virou Companhia Estadual da Energia Elétrica E E o meu pai Trabalhava nessa Nessa empresa Então, né? Como Como operário Efetivamente, né? E o senhor Tinha mais irmãos? Sim, nós somos 7 irmãos na família É grande? A família é grande Antigamente, né? Era mais comum Essas famílias grandes, né? E Eu acredito até porque Primeiro que não havia Muitos meios contraceptivos, né? Eu brincava isso com a minha mãe Ela embravecia, né? E também porque Na verdade As dificuldades Para criar Para criar um filho, né? A época não era tão grande, né? Hoje tu não imagina Uma família de 7 irmãos Em que O pai ganha um salário mínimo E a mãe ganha meio salário mínimo É muito difícil hoje, né? Praticamente Impossível, né? Então a gente Passava muita dificuldade Não a ponto de passar fome, né? Mas Era muito difícil, né? Muito difícil Tanto que Quando eu vim para Santa Maria Eu fiquei o primeiro mês Numa pensão aí Na Presidente Vargas Ali onde é Ali onde era Próximo onde era A Renault ali Agora mudou a Renault, né? Tinha uma pensão ali E No final de 30 dias Para que fosse paga Essa pensão A minha mãe teve que pedir Diário emprestado, né? Porque não tinha realmente condição E ela disse Olha Eu não sei o que fazer Porque eu não vou poder pedir Diário emprestado Todos os meses Para pagar a tua pensão ali, né? Mas dei sorte, né? Porque eu havia me inscrito Para morar na Casa Estudante E aí Passei a morar na Casa Estudante No centro aí Na CA1 Na Professor Braga E aí, claro A gente pagava um valor Quase simbólico Hoje eu não sei quanto é que paga Mas é um valor quase simbólico Fazia as refeições no RU também Um valor bastante Bastante favorável, né? Nesse período também Eu fiz um Um concurso interno Do curso de Direito Para ser monitor Na disciplina de Direito Civil 1 Foi aprovado E aí passei a ganhar ali Um meio salário mínimo Então morar na Casa Estudante Pagava um valor simbólico Comia no RU Pagava um valor simbólico E tinha aquele Meio salário mínimo, né? Havia a época O que chama hoje FIES, né? A época chamava de Crédito Educativo, né? E aí no segundo semestre em diante Eu passei a receber o Crédito Educativo Então ali era Meio salário mínimo Como monitor de ensino De Civil 1 E meio salário mínimo De Crédito Educativo Então a gente ia se mantendo, né? E antes da gente continuar A sua história em Santa Maria Ainda na sua infância E sua adolescência Como é que o Direito Entra na sua vida Essa vontade De cursar uma faculdade? É, para ser absolutamente honesto Imagina que Nasci em 1956 Então quando a gente começa A pensar Em que profissão vai ter Sei lá 10, 11 anos Ou mais Qualquer coisa assim Era muito limitado Hoje tu tem Universidade Federal de Santa Maria Tem 120, 130 cursos Tu tem Engenharia Florestal Engenharia Ambiental Engenharia Sonora Não sei se é sonora Mas uma coisa assim Tu tem dentro da engenharia Tu tem inúmeras possibilidades E a época Não havia tantos cursos Eu não tenho ideia Quanto era Mas a época Outro era advogado Outro era médico Aí tinha médico veterinário Advogado E médico Era bem mais limitado Era muito limitado Hoje tu tem Dezenas de cursos técnicos Também Que a época Não havia Então Eu acredito assim Que Não quero dizer Que foi por Por exclusão Já que não havia muitos cursos Não tinha muitas possibilidades De escolha Mas Eu sempre Não sei Isso é uma coisa Que a gente não explica realmente Mas eu me lembro Que Que a época O que eu mais gostava De Ouvir Porque a gente não conseguia assistir Eram os júris Na comarca lá Então tinha um salão Que a gente Evidentemente Por causa da idade Não era permitido entrar E Que a gente ficava ouvindo Então a gente Como criança A gente subia Na janela Aí vinha A oficial de justiça E espantava a gente E tal Porque até hoje Não é permitida A presença De menores Que idade o senhor tinha nessa época? Olha Acho que 10 anos 11 anos Qualquer coisa Ficava pendurado Na janela Ouvindo Então como não conseguia Então eu ficava ouvindo Então eu gostava realmente E sempre gostei muito de ler Sempre tive assim Muita curiosidade de ler Eu acho até Inclusive Em função De que o mundo lá Era um mundo muito estreito Então tu tinha Pouquíssimas possibilidades É lógico que tinha Na escola Uma biblioteca Mas Até hoje Tu fores lá É uma biblioteca Bastante reduzida Não era um Hoje a gente tem Essa possibilidade De acesso à internet Pelo celular Por tablet Milhares de formas De acesso à informação E o senhor Tinha alguma referência Na família? Não Não Alguém já tinha feito Faculdade na família? Na verdade Quem acabou se formando O primeiro Que se formou Com curso superior Fui eu Da minha família Da minha família Sete irmãos Apenas um deles Não se formou Em curso superior Passou a trabalhar Abriu uma loja Começou a trabalhar E tal E não se formou Em curso superior Então da família E isso que eu não Era o mais velho Tem 13 irmãs Antes de mim Foi o primeiro Que se formou Em curso superior Mas era muito difícil Exatamente Porque Tu tinha poucas Possibilidades De estudar Ou era Faculdade particular Que era Um número Reduzidíssimo Hoje tu olha Ao redor aqui Tu consegue contar Nos dedos 20, 30 Escolas Só que em Santa Maria Quantas universidades Nós temos E Então a única possibilidade De fazer um curso superior Era Santa Maria E para fazer o curso superior Mesmo sendo Universidade Pública Havia esse problema Tu tinha que te alimentar Tu tinha que te hospedar Tinha despesa E a gente era jovem Não estava acostumado A ficar longe da família Então a gente vinha aqui Ficar 15 dias Dar o desespero Queria ir para casa Ir para casa Significava Comprar a passagem de ônibus E quando o senhor chegou Aqui em Santa Maria Que idade o senhor tinha? Eu tinha Eu nasci em 56 Cheguei em 75 Então eu tinha Sou ruim de cálculo Acho que tinha 18 18 anos E aí qual foi Sua primeira impressão Ao chegar Que o senhor já tinha vindo É a gente vinha Eventualmente Em algumas romarias Então aquelas excursões Que vinham para as romarias Então nessa época Já tinha Claro nem próximo Do que é hoje Mas a gente vinha Em função disso aí Ou então Alguma questão médica Tinha que vir ao hospital Junto com uma pessoa Da família Mas a morar realmente De ficar assim Aquela coisa De vir de manhã E voltar à noite Então de qualquer forma Para quem era Porque a gente vivia Vivia na cidade Mas não no interior Não era colônia Mas naquela época Morar na cidade Ou morar na colônia Era quase a mesma coisa Porque a cidade Era pequena Eu não tenho ideia Mas eu acredito Que a cidade em si Devia ter 3, 4 mil habitantes E aqui o senhor chega Então é uma cidade grande Para o senhor Sim, sem dúvida Sim, sem dúvida nenhuma Tu imagina Vamos imaginar que Sobradinho Tenha 30 mil habitantes Hoje Santa Maria Tem 300 mil Então são Dez vezes mais Sempre foi Não só em termos de Número de habitantes Mas Todas as coisas Que existem E que existiam Na época Que a gente não tinha lá Então tudo era novidade Tudo era novidade Tinha uma rádio Não tinha televisão Eu me lembro que a época O primeiro A primeira Porque acho que a TV Veio para o Brasil Em 1950 Me parece que a primeira Emissora de televisão No Brasil Foi em 1950 Eu nasci em 1956 Então a época A primeira TV Que eu assisti Eu acho que devia ter Uns 14 anos Quando a família Comprou a primeira televisão Hoje a gente Assiste TV No celular Nós não tínhamos Ninguém tinha Não existia o celular Não se tinha Nem telefone Na época O telefone Era aquele assim Só as famílias Mais ricas Tinha um telefone Fazendo uma cidade Pequena como aquela As pessoas As pessoas ricas Tinha um telefone E os demais Qualquer tipo De comunicação Era um telefone E um centro telefone Tu tinha que Entrar numa fila E todo mundo Deixava pra ir à noite Porque a noite Era mais barato E tal Chegava lá Tinha nome Daquelas filas E tal Mas ia ficar duas horas Lá Não conseguia Completar a ligação E tal Então essas dificuldades Todas de comunicação Implicavam que a gente Tinha um acesso Muitíssimo Reduzido Tinha rádio Na época A gente tinha rádio Rádio Sobradinho Que existe até hoje Mas Então a gente O meio de comunicação De informação O jornal também Era uma coisa Muito cara Entendeu Se tinha acesso Tu tinha que ter assinatura Ou tinha que comprar Então pra quem ganhava Um salário mínimo E um salário e meio Tinha sete filhos Ou seja O pai e a mãe Mais sete filhos Um salário mínimo E meio Apesar que não pagava Aluguel Na época Não pagava aluguel Tinha uma casa Humilde Mas tinha casa Então já não pagava aluguel Mas a alimentação Era uma coisa Muito importante Então Era muito difícil A comunicação E o acesso A informação Só pra se dar Que a gente tem hoje Nem pensar E nesses primeiros anos Que o senhor vem Até o senhor concluir A faculdade Como é que foi Essa trajetória De morar sozinho Longe da família Numa cidade nova É, é muito complicado Eu me lembro Até hoje eu lembro Passa na frente Da casa estudante Eu me lembro Daquelas histórias De tudo que aconteceu ali Que são histórias Bem comuns aqui Porque muitos jovens Vêm sozinhos Pra cá Sim, até hoje Mesmo tu vai morar Num apartamento Alugado Tu vai estar distante Da família Com 18 anos A gente ainda Vindo de uma cidade pequena Encarando Uma cidade grande Uma cidade Digamos Imaginemos Que tenha Dez vezes mais Habitantes Então É um choque Sem dúvida nenhuma E Então Foi bastante difícil A gente se envolvia Então Com o estudo Realmente A gente estudava Estudava de manhã E Teve uma época Um semestre Eu trabalhei Inclusive No centro de artes Da Universidade Federal Santa Maria Com uma bolsa de trabalho Fazia meio de tudo Claro que depois Que eu comecei Trabalhar como Como Monitor de ensino Então Eu comecei A trabalhar no centro No curso de direito Que até hoje É lá no centro E aí então Parei trabalhar no centro De artes Estudava de manhã Trabalhava de tarde E à noite Eventualmente A época Existiam os cinemas Ainda Tinha o Glória Tinha o Independência E tinha outro cinema Tinha outro cinema Glória Independência E o Imperial Tão três cinemas E o Independência Onde é o O shopping Popular Na praça O Glória Logo ali abaixo Também Ali onde tem uma igreja Agora E o Imperial Lógico que tem uma loja Ali Uma coisa assim E tal Tão três cinemas Essa era a diversão É A única diversão Até porque Que outras Havia outras diversões Tinha a boate do DCE E tal Mas isso implicava Em dinheiro Então A diversão mais barata Ainda era o cinema Ainda era o cinema Eventualmente Um colega Que morava em Santa Maria Convidava Ah Vamos almoçar lá em casa Esse fim de semana E tal Então Senão a gente ficava Tipo Lendo Não se tinha No quarto Da No quarto da 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 Casa do Dante A gente não tinha Televisão Tinha uma sala Deve ter até hoje Uma sala Tipo Mas é uma salinha pequena Um pouco maior Que esse estúdio aqui E tinha uma televisão Então eventualmente A gente estava meio entediado Descia lá Para assistir TV Mas claro que O acesso também A televisão Era muito Não era com TV a cabo Com 150 canais Tinha dois Ou três canais Ali para assistir Então Era muito limitado O acesso E logo que o senhor Se forma Como é que o senhor Começa a sua atuação Na carreira do direito Mas o senhor Vai me responder No próximo bloco Que a gente vai Para um rápido intervalo E já voltamos Tazlo Bar Palco de excelentes shows Ao vivo Festas e eventos Nossa carta de drinks Preparadas com ingredientes Artesanais Proporciona uma experiência Única de sabor Todos os ambientes Do Tazlo Bar Estão voltados ao palco Que tem agenda Com as melhores bandas Da região E eventos nacionais O estacionamento fechado Junto ao shopping É segurança para aproveitar a noite Tazlo Bar Perfeito para saborear Drinks exclusivos E petiscos saborosos No shopping Praça Nova Sabe aquele investimento imobiliário Que há muito tempo Habita o seu pensamento Para você que procura Rentabilidade Conforto Segurança E condições de pagamento A construtora Coase Tem um empreendimento ideal Empresa com mais de 14 anos De atuação No mercado imobiliário Em Santa Maria Privilegiando o cliente Com as melhores localizações Do bairro Camubi Chegou a sua hora Construtora Coase É tempo de construir sonhos Entre em contato pelo fone 3226-2131 Ou pelo WhatsApp 9997-0585 Pampeiro Visite-nos e conheça A nova Volkswagen Modelos repletos de tecnologia Conectividade Combinados com segurança E desempenho Surpreenda-se com o Taos O seu novo SUVW T-Cross Vencedor do maior comparativo Da história da revista Quatro Rodas E deixe seu coração Bater mais forte Com os esportivos Da linha GTS Pampeiro Sua concessionária Volkswagen Em Santa Maria e região Rua Serafim Valandro 1133 Ou baixe o app Da Pampeiro Para saber mais No trânsito Sua responsabilidade Salva vidas Volkswagen A forma mais rápida E segura De você encontrar Seu imóvel Para comprar Alugar Montar sua empresa E investir No setor imobiliário Encontrar o que você precisa Orion Imobiliária E incorporadora A experiência De quem conhece E investe Na cidade Santa Maria Fone 3221-5469 Acesse nosso site orionsm.com.br Ou em nossas unidades Do centro Icamobi Fala aí pessoal Eu sou Rodrigo Ricord E você é meu convidado Para entrar no mundo Da cultura local E mundial Com o programa Mistura Todo sábado A uma e meia da tarde Um programa descontraído Com debates Entrevistas Convidados especiais E dicas de literatura É a vez de dar voz As artistas locais Mistura Um mix de cultura No seu fim de semana A notícia tem urgência E prioridade No programa Central CDN Nossa equipe integrada Promove um giro Pela informação Nas mais diferentes áreas De interesse público Saúde Infraestrutura Segurança Polícia Trânsito e serviços Apresentados pelos jornalistas Taís Sereta Rogério Kerber Jayana Garcia E Ariane Lima O programa mostra também O que é destaque Nas plataformas do diário Site Edição impressa Bey E TV Diário São três edições diárias De segunda a sexta Às 11 Às 17 Às 22h30 E mais três edições Aos finais de semana Central CDN A notícia Direto ao ponto Estamos de volta com o DNA A identidade da nossa gente Eu sou a Victoria De Borto E sigo aqui com vocês Até às 17 horas Ao lado do meu entrevistado de hoje O advogado, escritor e presidente Da Academia Santa Mariense de Letras João Marcos Adede Castro E o DNA tem a parceria de Taslobar Perfeito para saborear Drinks exclusivos E petiscos saborosos No Shopping Praça Nova E se você está nos ouvindo Mande um recadinho pra gente No nosso WhatsApp 55991362472 E seguindo nossa conversa Doutor, eu tinha lhe feito uma pergunta No final do primeiro bloco De depois que o senhor se formou Na Universidade Federal de Santa Maria Como é que começa a sua carreira no Direito? É, eu começo a advogar Como a gente também tinha Pouquíssimas possibilidades financeiras Porque até hoje Não é fácil montar um escritório Montar um escritório Tu implica em Condições financeiras pra isso Hoje a gente tem essa facilidade Hoje tu tem um computador Ligado na internet Tu trabalha embaixo de uma árvore Embaixo de uma ponte Na beira da praia Em qualquer lugar Isso em 1979 Quando eu me formei Então a partir de 80 Comecei a advogar Pra ter advogado Tu tinha que ter um escritório Um escritório implicava Em pagar aluguel Água, luz, condomínio Até essas coisas Mais elementares Tipo, ter uma mesa Na época era a máquina De escrever e tal Então tu tinha que ter Uma estrutura Que tinha o custo Aí eu fui morar em Agudo Que é uma cidade próxima daqui Provavelmente todos conhecem É uma cidade conhecida E advoguei durante dois anos Nesse período Eu fiz a inscrição Pro concurso De promotor de justiça Por que o senhor foi pra Agudo? Em função de que Era mais barato Na verdade Montar um escritório em Agudo E porque Também a A concorrência era menor Entendeu? Santa Maria ainda era assustadora Em termos assim Montar um escritório de advocacia Em Santa Maria Era uma loucura, né? Então eu montei um escritório De advocacia lá Uma coisa bem simples Tipo assim O pai dá uma mesa Comprou uma máquina De escrever Na época era tudo mais De escrever, né? Na loja Em 30 prestações E tal Malou bem e monta Porque tu tinha que ter Um telefone Um telefone Não era coisa cara Eu tô falando Telefone fixo Nem falando em celular Tinha que ter Tu não tem como Imagina como é que tu vai Ter um escritório Sem comunicação Então tudo isso era custo Que eu não tinha condições De 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 suportar, né? Aí eu fiz Comecei a advogar Em Agudo E comecei E aí já comecei Quase que imediatamente Também fazer o concurso Para o Ministério Público Na época também Aquela coisa Fazia o concurso Tinha que pegar um anjo E ia a Porto Alegre E fazia inscrição Lá na Procuradoria Geral De Justiça, né? Era tudo mais difícil Tudo era mais difícil Não é assim Hoje tu faz inscrição Através da internet Aquela coisa toda, né? Eu me lembro que eu fui Somando Todas as vezes Que eu fui pra inscrição Faltar um documento Somando Deu 12 vezes Eu fui a Porto Alegre 12 vezes Isso aí implicava Em despesa também Então a gente tinha dias Que eu tinha que ir a Porto Alegre Ficar dois, três dias E ficar em Porto Alegre Dois, três dias Significava ir pro hotel E alimentação E transporte lá Porque as vezes O local que tu conseguia Um hotel barato Era distante Do local Não tinha que fazer a prova Bom, como é que faz? Ou vai de ônibus Ou vai a pé Ou vai de táxi Tudo era despesa, né? Aí passei no concurso E lógico que aí Mudou tudo, né? Uma vez que Eu me lembro Que a época Eu fiz um cálculo, né? Eu passei a ganhar Coisa assim de Desculpe Coisa de 20 vezes Do que eu ganhava A minha média Minha média de rendimento Como promotor Eu passei a ganhar De cara, assim No primeiro mês já, né? 20 vezes Do que eu ganhava Como advogado Então, lógico Que isso aí Mudou a minha vida Em todo sentido, né? Então, tudo aquilo Que a gente não podia ter Eu gostava muito de ler Gostava de comprar livros Os livros eram caros Eu me lembro que Na época Eu fazia assim Bom, quando eu estava Na faculdade Eu fazia assim Eu comprava os livros Do semestre Né? Numa livraria Chamada Asulina Que hoje não existe mais Funcionava ali No edifício Rio da Prata Comprava os livros ali Quando não podia comprar um livro Quando não tinha condição De comprar um livro Usado De um colega Livro de Direito Civil 1 Se tinha alguém Que vendesse Só que as vezes Acontecia, né? O sujeito estava afim De vender o livro Mas a lei havia mudado Não adiantava comprar Aquele livro Que ele estava desatualizado Então, assim Tu queria comprar Um livro mais barato Mas não tinha condição De comprar Porque ele já estava desatualizado Então, tu tinha que comprar Um livro novo Então, comprava Tinha quatro ou cinco disciplinas E comprava aqueles quatro ou cinco E no semestre seguinte Tu vendia aqueles para outro E assim Para conseguir comprar Então, quando cheguei lá No final do curso Eu tinha cinco livros Quatro ou cinco livros, né? Havia, evidentemente Uma... Eu acho que a época Inclusive, não havia A biblioteca Que tem hoje No curso de Direito, né? A única biblioteca Que a universidade tinha Era a Biblioteca Central Essa que até hoje existe, né? Então, a dificuldade De acesso aos livros E para estudar Era maior também, né? Claro que a gente Ia se trocando Os colegas Tinha um livro Não estou ocupando agora Impressa para ti Na época era difícil Inclusive, até o Xerox, né? O Xerox Para te tirar uma cópia Tu tirava só o essencial Do essencial Porque era muito caro, né? Hoje, tu pega o celular E fotografa lá O que tu quer E ele passa a funcionar É bem mais simples É, tu vai ali Fotografa o que tu quer Aquela página Que te interessa, né? E... E... Essas dificuldades Então, claro que a partir Do momento que eu passei O concurso Financeiramente As coisas mudaram E aonde que o senhor atuou? Eu comecei a atuar A primeira comarca Foi Crisiumau Porque a época que me disseram Que eu ia para Crisiumau Eu digo Mas eu não fiz concurso Em Santa Catarina Porque eu conhecia Crisiuma Conhecia, eu devia falar, claro Conhecia Crisiuma Em Santa Catarina Quando eu falava Que eu ia para Crisiumau Eu digo Mas a cidade nem existe Entendeu? E... Não, a cidade Perto de... 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 Três Passos Perto de... Três de Maio Santa Rosa Aquela cidade lá No noroeste do estado E aí eu fui para lá Foi excelente Foi maravilhoso Foi a primeira experiência Foi a primeira comarca O senhor foi sozinho Não tinha família ainda Não tinha família Tinha uma esposa E tinha um filho já O que era bom Porque nós estávamos sozinhos Mas também dificultava um pouco Eu me lembro que Rapidamente Na época Como eu não tinha carro também Eu saí de Agudo Às... Sete horas da manhã De ônibus Peguei um ônibus Às dez horas da manhã Aqui em Santa Maria Para Ijuí Cheguei lá Em Juí O ônibus Para Crissumau Já tinha saído Eu peguei outro ônibus Às cinco horas da tarde Para Três Passos Dormi no hotel No outro dia Às seis horas da manhã Eu peguei um ônibus A Crissumau Então eu levei Vinte e quatro horas Para chegar em Crissumau Que não é tão perto daqui Acho que deve dar Uns quatrocentos quilômetros Mas hoje A gente faz Em quatro, cinco horas De carro, né Em função dessas dificuldades, né Porque não havia recebido salário Então não tinha Que comprar um carro Então tinha que ir De ônibus, né Não me queixo Foi muito interessante Mas todas essas dificuldades Acho que acaba Formando a gente, né É quando as pessoas dizem Ah, para o senhor É fácil Olha, cara Talvez agora seja fácil Mas já foi bem Mais difícil também, né E se hoje é fácil Porque alguma coisa A gente fez Para tornar mais fácil, né E depois o senhor Vai para onde? Eu vim para Faxinal do Soturno De Faxinal do Soturno Eu fui para Canguçu Perto de Pelotas De Canguçu Eu vim para Júlio de Castilhos De Júlio de Castilhos Eu fui para São Borja E de São Borja Eu vim para Santa Maria Quando que o senhor Volta para Santa Maria? Santa Maria em 1989 É, 1989 Daí fiquei em Santa Maria A época Em função Exatamente do tempo Já da MP Eu entrei em 1982 Na MP E vim para Santa Maria Em 89 Em 7 anos Eu já tinha passado Para umas 4, 5 comarcas, né Que a época também As comarcas eram divididas Eram classificadas Em 4 entrâncias, né Então Primeira entrância Segunda entrância Terceira entrância E quarta entrância Depois mudou Para entrância inicial Entrância intermediária E entrância final Tanto que no fim da história Só existia uma comarca Que era de entrância final Que era Porto Alegre E um pouco antes De eu me aposentar Santa Maria Foi levada A entrância final O que era bom Porque a gente podia Ter aumento salarial E ao mesmo tempo Ter a possibilidade De sair como procurador De justiça Direto de Santa Maria Mas eu acabei Me aposentando E não me candidatei Até quando Quando eu estava Em São Borges Que era entrância Intermediária Eu já era Recusante De De promoção Eu não queria Para Porto Alegre Não achava Que compensasse Nem pessoalmente Nem financeiramente Porque a diferença Entre uma entrância É outra É 5% Então Por melhor que seja O salário de promotor 5% não é tão significativo Tu sair de Santa Maria E ir para Porto Alegre Por causa de 5% De aumento salarial Tu vai gastar Esse 5% Só em aluguel Entendeu? E nessa sua carreira Como promotor Quais foram os principais Aprendizados Que o senhor tirou? Olha Eu acho que a gente Assim Que a época Até Eu acho que Eu me aposentei Em 2011 Eu acho que até 2005 Mais ou menos Até 2005 O promotor Era A gente dizia O promotor Era um homem só E a gente dizia isso Com grande orgulho Que é uma bobagem Entendeu? É uma bobagem Mas a gente achava Assim que era Grande coisa O promotor Ser um homem só E de fato Era um homem só Tu estava na tua Promotoria E pronto Tu fazia tudo Tu atendia o telefone Tu anotava As audiências Na agenda Tu Se tinha uma pessoa Para falar contigo Tu tinha que levantar A tua mesa E ir lá Chamar as pessoas Tu distribuía as fichas Tu fazia tudo sozinho Tu A época Tu datilografava sozinho E depois Quando veio o computador Tu digitava sozinho Tu precisava Precisava mandar Uma 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 notificação Para uma pessoa Vim prestar depoimento Na promotoria A gente fazia a notificação O promotor Fazia a notificação Ele tinha que ir Até o correio Entendeu? Se a pessoa morar Na cidade Eu fiz isso Entendeu? De vir a camobin Ter para entregar A notificação Porque não tinha E quando eu digo Vinha Eu pegava o meu carro E vinha Porque não tinha Nem estrutura Então acho que foi Acho que a partir De 2005 Uns 5 ou 6 anos Antes de me aposentar Que o Ministério Público Criou uma certa estrutura Então a gente passou A ter secretário de dirigência Estagiários Uma estrutura É Estagiário no início Gratuito E dali em pouquinhos Começaram a ganhar Alguma coisa Uma estrutura Então quando eu me aposentei Tinha 5 Tinha uma assessora jurídica Com curso superior E tinha mais 5 ou 6 estagiários Todos estudantes de direito Então isso auxiliava a gente Porque parece bobagem Mas tu pega ali Pegava Na época os processos Tudo físico Aí eu pegava 40, 50 processos Com audiência Então até o ato De ficar marcando Lá na Na agenda Tinha uma agenda De papel Anotava ali tudo Se era tempo Que tu ocupava Não dava dizer Perdia Porque tu estava Utilizando o tempo Então tu tinha que fazer Tu tinha que controlar Isso aí Então o dia que tu tinha Audiência O dia todo Passar o dia inteiro Na sala da audiência O resto do serviço Estava parado Então a partir de 2005 A medida que foi Mais ou menos isso aí Então a gente passou A ter uma estrutura mínima Nada Nada Tu não tinha Uma secretária Para atender o telefone Olha liga para tal lugar Tocar o telefone Tu tinha que atender Tu mesmo o telefone Aí eu falo isso Às vezes as pessoas Ah mas já que não promotou Não é questão de não poder Isso eu faço até hoje Faço no escritório Mas tudo isso é tempo Porque é como vocês aqui Vocês tem uma produção Então aquele que produz O programa Ele se ocupa Ele ocupa o tempo dele Então uma coisa É só apresentar o programa Outra coisa é Produzir o programa Entrar em contato Com a pessoa Que havia entrevistado Organizar as perguntas Que serão feitas Então uma série de coisas Que tem que ser feitas E que a gente acabava Então a partir dali O promotor passou A fazer muito mais Entendeu Porque essas atividades Sentar lá no foro Ele ficava uma hora Sentado lá no foro Lá no cartório Abrindo o processo Olhando lá o processo E anotando Entendeu Tudo isso toma tempo Quando tinha audiência Então levava aquelas pilhas De processo Durante as audiências Anotava Eu despachava o processo Durante as audiências Então a gente aprendeu A fazer meio de tudo Entendeu Que legal E doutor A gente tem aqui No nosso programa Um quadro que se chama Diagnóstico Que são especialistas Em doutor João Arcos Que vão dar Um pequeno depoimento Falando a respeito Do senhor E eu quero chamar Um recadinho Vamos ver se o senhor Reconhece essa voz Espero que não fale mal De mim Eu tenho muito orgulho De dizer que sou amigo Do doutor João Marcos Adé de Castro Como escritor Ele é simplesmente magnífico Lançou dezenas de obras Como advogado E professor universitário É de uma maestria De uma criatividade De um brilhantismo Eu me recordo Ainda quando eu era estudante Ele já era um famoso Promotor da justiça E orgulhava a todos Pelo seu dinamismo Pela sua competência Pela sua eficiência E eu tenho a mais Absoluta certeza De que as pessoas Que o conhecem Como eu o conheço Todos têm muito orgulho Em dizer que são seus amigos Então Meu querido João Marcos Adé de Castro Aonde o senhor estiver Seja a profissão Que o senhor estiver Atuando Sempre vai levar luz Vai levar vida Por conta Da tua alma brilhante Por conta Da tua luz E siga assim Porque nós precisamos De pessoa Como o senhor De quem é essa voz? Meu querido amigo Toneto Até hoje Ao meio dia Dá para dizer Que almoçamos juntos Porque almoçamos no mesmo restaurante É claro que a gente Não pode levar Esse depoimento Muito a sério Porque ele é meu amigo Ele é meu amigo E os amigos Sempre falam bem Para a gente Mas é uma pessoa Fantástica também Então qualquer elogio Que venha dele Me emociona E me faz pensar Que valeu a pena Como eu sempre digo Assim Eu não quero Não tenho a pretensão De achar que os meus amigos E os meus filhos Tenham orgulho de mim Eu só não quero Que eles tenham vergonha de mim Eu não quero fazer nada Que possa envergonhar Eu não quero fazer nada Que possa fazer Não conhece cara Não conhece cara Então não me elogie Mas também Tenho a pretensão De não ser Um mau sujeito Agradeço muito ao Toneto Uma pessoa maravilhosa Obrigada Doutor Toneto E a gente vai para um rápido intervalo E já voltamos Caslo Bar Palco de excelentes shows ao vivo Festas e eventos Nossa carta de drinks Preparadas com ingredientes Artesanais Proporciona uma experiência Única de sabor Todos os ambientes Do Taslo Bar Estão voltados ao palco Que tem agenda Com as melhores bandas Da região E eventos nacionais O estacionamento fechado Junto ao shopping É segurança Para aproveitar a noite Taslo Bar Perfeito para saborear Drinks exclusivos E petiscos saborosos No shopping Praça Nova Sabe aquele investimento Imobiliário Que há muito tempo Habita o seu pensamento Para você que procura Rentabilidade Conforto Segurança E condições de pagamento A construtora Coase Acompanhe em nossas redes sociais Todas as ofertas E deixe com quem realmente Entende do assunto Cuidar do seu Volkswagen Baixe o app da Pampeiro E confira todas as promoções Da Black Friday Ou venha até a concessionária Na rua Serafim Valandro 1133 Aproveite Aproveite É a sua oportunidade É a sua oportunidade de ter um Volkswagen Zero quilômetro No trânsito E sua responsabilidade Salva vidas Volkswagen A forma mais rápida E segura De você encontrar Seu imóvel Para comprar Alugar Montar sua empresa E investir no setor imobiliário Encontrar o que você precisa Órion Imobiliária E incorporadora A experiência de quem conhece E investe na cidade Santa Maria Fone 3221-5469 Acesse nosso site orionsm.com.br Ou em nossas unidades do centro Fala aí pessoal Eu sou Rodrigo Ricord E você é meu convidado Para entrar no mundo Da cultura local e mundial Com o programa Mistura Todo sábado A uma e meia da tarde Um programa descontraído Com debates Entrevistas Convidados especiais E dicas de literatura É a vez de dar voz As artistas locais Mistura Um mix de cultura No seu fim de semana A notícia tem urgência E prioridade No programa Central CDN Nossa equipe integrada Promove um giro Pela informação Nas mais diferentes áreas De interesse público Saúde Infraestrutura Segurança Polícia Trânsito e serviços Apresentados pelos jornalistas Taís Sereta Rogério Kerber Jayana Garcia E Ariane Lima O programa mostra também O que é destaque Nas plataformas do diário Site Edição impressa Dei e TV diário São três edições diárias De segunda a sexta Às 11 Às 17 Às 22h30 E mais três edições Aos finais de semana Central CDN A notícia direta ao ponto Estamos de volta com o DNA A identidade da nossa gente Eu sou a Victoria De Borto E sigo até às 17h Ao lado do meu entrevistado De hoje O advogado Escritor e presidente Da Academia Santa Marinhense De Letras João Marcos Adede E Castro E lembrando Que o DNA Tem a parceria De Taslobar Perfeito Para saborear Drinks exclusivos E petiscos saborosos No shopping Praça Nova E eu quero começar Esse nosso último bloco Do programa Chamando mais um recadinho Vamos ver se o senhor Vai reconhecer essa voz Professor doutor João Marcos Adede Castro Além de ser Um profissional Admirável E unanimemente Reconhecido Em nosso meio É o nosso presidente Da Academia Santa Marinhense De Letras Já no final Da sua Quarta gestão Então Se a academia Tem Quinze anos Que ela está Completando Agora Recentemente Né Ontem Dia 8 Desses 15 anos Na verdade Oito anos Nós tivemos A gestão Do Professor Dr. João Marcos Adede Castro Então Essa liderança Dele É exemplar E Nós tivemos Assim Portanto Um equilíbrio Fantástico E uma Quantidade De eventos E ações Que Elevaram A nossa Entidade Durante Todo esse Período Né Então Nós somos Muito gratos Ao Professor João Marcos Nosso chefe Nosso líder E E desejamos Que ele continue Contribuindo Assim Intensamente Com o desenvolvimento Da nossa academia Toda a gratidão Possível A ele De quem é Essa voz A professora Lígia Sem dúvida Né Que é um Ela é uma referência Na academia Né Porque a Lígia Faz parte Fez parte Da academia Enquanto associação Né Como Tu mesmo Sabe Né A associação Ela foi Ela foi Fundada Né Em 1986 Durante 20 anos Era associação E a Lígia Tinha um papel Preponderante Foi presidente Depois Quando se transformou Em academia Ela foi presidente Também É minha É minha tesoureira Agora Né A gente tem uma convivência Muito Muito interessante Né E não tem dúvida Eu cheguei na academia Dois anos depois Era presidente Né Então Eles me deram Uma responsabilidade Muito grande Mas é uma demonstração De grande confiança Então eu fico muito feliz Com essa Com essa confiança E com essas palavras Né Que eu sei Que são palavras Que saem do coração Entendeu A gente tem Ontem mesmo Tivemos reunidos Ainda Com o pessoal Da academia E a Lígia É uma referência Em termos Culturais Em Santa Maria E na região E na escrita Como é que começa A sua história Como é que o senhor Quando que o senhor Começa a escrever Bom Na verdade Nós advogados Escrevemos o tempo todo Assim como vocês Jornalistas Né A gente escreve muito Só que às vezes A gente não se organiza Para escrever Né Então A gente lê muito E a gente escreve muito Né A questão é só se organizar Para Publicar Né Porque Um jornalista Tem gente aí Que tem 30 anos De Como jornalista Já escreveu Milhares de páginas E nunca publicou Um livro Né Não é Absolutamente Innecessário Indispensável Que seja assim Né Mas acho que se perde Muito Eu acho que nós Temos hoje A obrigação Social De compartilhar As nossas ideias Né Possibilidade De dizer Alguma coisa Com Com o mínimo De decência Né Não pode se negar A Compartilhar Isso aí O senhor começou A publicar Livros técnicos Eu publiquei Eu tinha 5 livros técnicos Quando fui convidado Para participar Da academia O que foi Para mim Estranho Eu achei muito estranho Porque achei Que era Que na academia Só tinham Poetas E Porque a escrita técnica É uma prosa Também Mesmo que seja Uma prosa técnica E aí depois A partir do momento Que eu passei A fazer parte Da academia Influenciado Inclusive Pelos colegas Eu sou Escrevi alguns poemas Mas sou um desastre Como poeta Escrevi um Publiquei um livro De poemas Mas que Não digo Que eu tenha vergonha dele Mas eu não me arriscaria De novo A fazer poemas Né Mas comecei a escrever Crônicas Em jornais Tenho diversas Obras Que são Coletânticas De crônicas E até que um dia Comecei Se eu tenho Uma qualidade Que eu sou muito Observador Então Em qualquer lugar Que eu esteja Eu estou observando As pessoas E aí tu vai Recolhendo Essas informações E basta A obra técnica É transpiração A obra técnica E a obra Não técnica Tipo literatura De ficção É Inspiração E a sua primeira obra De literatura De ficção É qual E quando Foi publicada Agora eu não estou Lembrado Eu terei que olhar Meu currículo Mas eu tenho Diversas obras Já de ficção Que não sejam Crônicas E não sejam Livros técnicos E sobre o que Elas falam Olha É evidente Que acaba Ele acaba No início Pelo menos Ele transitando Nesse mundo jurídico Então Tem livro Que fala sobre O ambiente Com personagens Contando histórias Que eu vi Na verdade Tudo que a gente escreve É meio Que autobiográfico Tu não diz eu ainda Mesmo quando tu coloca O narrador Em primeira pessoa Acho muito interessante A narração Em primeira pessoa Porque tu pode colocar Muito mais sentimento Mas quando tu cria O personagem Tu coloca Na boca do personagem Aquelas palavras Que tu gostaria De dizer Agora escrevi Um dos textos Que eu assinei O contrato agora Uma semana atrás Para publicação Quem conta a história É uma mulher É uma mulher Vou me arriscar A interpretar Então inclusive A história No primeiro momento A história chama Foi ele Não foi ele Como uma acusação Ela aponta o dedo Foi ele Conta a história De uma mulher Negra Que casa com um homem branco De classe média alta E que Acaba sendo espancada Por ele Então Ela começa a contar A história da vida dela O que ela passou E isso tem inspiração Em casos que o senhor já atuou? Ah sim Sem dúvida Sem dúvida Que isso é No escritório E como promotor Exatamente Viu inúmeros casos Então eu não sei Como é que eu me saí Como se eu fosse uma mulher Eu me coloquei No corpo e na cabeça De uma mulher Eu espero que as mulheres Gostem Então em breve Teremos novidade É Então Inicialmente Porque ela chega um momento Que ela se cansa De ser espancada De ser vítima De violência doméstica E ela aponta o dedo Para ele Foi ele Porque em início Ela não quer contar Para ninguém Porque ela tem vergonha De ter se submetido E ter aguentado O antitão Até algum dia Que ela aponta o dedo Não sei se esse vai ser O nome final Mas nesse momento Então a gente Parte dessas ideias De que Tu observa as coisas acontecendo E a partir dali Tu pode criar histórias São histórias Ficcionais Mas até ali Na verdade Tudo é verdade Afora o que é mentira Tudo é verdade Que bacana E além da sua carreira O senhor também Formou uma família Aqui em Santa Maria Sim Eu tenho Na verdade Eu tenho Três filhos No primeiro casamento E dois filhos No segundo casamento Tenho cinco filhos Quatro são advogados Seguiram os passos do pai Sim E uma Talvez a única inteligente Da família Se formou Como Enfermeira E foi a que me deu Duas netinhas Minhas duas netinhas Hoje São da minha filha Que mora em Pendo Gonçalves Que legal Então a gente vai ouvir Mais dois depoimentos Vamos ver se o senhor Reconhece essas vozes Devo reconhecer Oi pai Tudo bom? Me pediram pra eu vir aqui Gravar um depoimento Pra ti E eu fiquei pensando O que eu poderia falar Sobre ti Que as pessoas não saibam Mas que também Não seja um segredo Eu tenho falado muito Tu sabe disso Sobre quem nós somos Além das nossas profissões E como esse mundo De dentro de casa Ele é importante Ou se não Mais importante Do que o que a gente faz Fora de casa Pra buscar o nosso sustento E pra falar sobre ti Me veio a palavra Parceiro Amigo Resume tudo Assim Resume Que é ter um pai Amigo Que é ter um pai Realmente Parceiro Nas minhas batalhas Que me ajuda Que Tá sempre disponível Pra me ajudar Numa palestra Pra me ajudar A dar uma aula E eu sempre peço Esse socorro Pra ti Porque eu sei Que tu vai me ajudar Tá Um beijo Te amo muito E parabéns Parabéns Por estar participando Do programa Acredito que realmente É uma vida E uma personalidade A ser ressaltada Tá Um beijo O que eu mais gosto Do vooadete Eu gosto Que ele Me carregue No colo Ele faz Muitas brincadeiras Comigo Que eu gosto De Santa Ir pra Santa Maria Eu gosto De ajudar Ele Eu gosto Ele Por causa Que ele me dá Muito amor E carinho E também Ele Me Carrega No colo A gente vai Na piscina Juntos A gente Faz muitas Coisas Juntos E muitas Coisas Legais Juntos E eu também Te amo E eu queria Ficar mais tempo Com você De quem foram Essas vozes É bem complicado A minha filha Ana Paula Que é advogada Também E que é minha parceira De escritório Ela mora ao lado Da minha casa E está sempre junto Agora com a situação Da pandemia A gente está junto E não está Fisicamente perto Então a gente mantém Uma certa distância E a Alícia Que é a minha netinha Minha primeira netinha Que mora em Bento Gonçalves E que Ela tem um valor Especial Como pessoa Porque ela é a primeira Então ela tem Todos os carinhos Todas as atenções Agora tem outra netinha Chama Laura E que merece Todo carinho Eu A gente Acho que isso não vale a pena Se não for assim Eu tinha uma preocupação Muito grande Enquanto promotor justiça Pelo tipo de trabalho Que eu fazia Não era um trabalho Exatamente simpático E que Acabava Me trazendo Muitas Muitas pessoas Não gostam de mim Até hoje E eu Olho para trás E Até dou razão Tem muitas pessoas Ah fulano isso Fulano aquilo Outras pessoas Compreendiam O trabalho Que eu fazia Que era um trabalho Que não era um trabalho simpático Trabalho com improbidade administrativa Trabalho com meio ambiente Punição de pessoas Entende Não é um trabalho simpático Então o que me sobrava Na verdade Era a minha família Então digo Se eu não for um bom pai Não basta tu apenas Dar o que comer E dar o que vestir Como dizer Dar o que comer O que vestir Quando a gente tem um trabalho Que nos remunera bem É relativamente simples Mas manter uma relação De carinho De atenção De proteção Que eu também tenho Meus maus momentos Né Brigas Desnecessárias Grosserias Sem necessidade E tal Mas eu acho que eu tenho Um grande Uma grande qualidade Que eu Eu sei me desculpar Entendeu Eu reconheço Nem que eu venha E tem essa família Muito amada Pelo jeito Doutor Nosso tempo infelizmente acabou E eu queria lhe agradecer A sua participação Por contar um pouquinho A sua trajetória Para os nossos ouvintes Da CDN Eu agradeço a oportunidade Me coloco à disposição Até como profissional Também né Sempre que for necessário Estou à disposição Muito obrigada E o DNA de hoje Vai ficando por aqui E amanhã tem mais Tchau tchau E amanhã tem mais